Boa noite, povo de Deus. Hoje, dia 12 de abril de 2022. Hoje é um dia especial, dia de aniversário de ordenação. E há 14 anos atrás, lá em Pedravela, com José Maria I, estava me ordenando. E foram 14 anos. Agradecer a Deus, esses anos de caminhada junto ao povo de Deus. E a gente sentindo o amor que o povo de Deus tem para conosco, pela nossa locação, pela nossa caminhada. Todos os lugares que a gente passou, o povo dá muito amor, muito carinho. E a gente sente o amor de Deus através do nosso povo. Hoje, muitas pessoas mandaram mensagem, dando os parabéns. Então, agradecer a Deus e a cada um que mandaram as felicitações. E pedir a Deus que nos sustente nessa missão. A gente é indigno da vocação que Deus nos concede. Mas Deus quer contar da nossa fraqueza, para Ele mostrar o seu recurso e o seu poder. Então, eu pedi a Deus que cada dia nos sustente, que nos dê a graça da nossa conversão. Cada dia de caminhar à luz da palavra de Deus, que nos dê força para lutar contra as nossas misérias. E que a gente possa ser feliz junto com o povo de Deus. Graças a Deus, agora, estamos superando a esse tempo tantas tabulações, que foi a pandemia. Tomando o povo de Deus, já momentos de alegria na Semana Santa, no Domingo de Ramos, no nosso povo. E que a gente possa, se Deus quiser, caminhar com sabedoria. Que a palavra de Deus guie a nossa vida, a nossa caminhada. E que na simplicidade possamos colocar nossos dons a Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.